Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Nadine ameaça Roger e é promovida nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. Nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, Nadine conta para Roger que já sabe da reunião secreta que ele fez com os acionistas da ONZE. Roger diz a Nadine que ninguém acreditará nela, mas a loira mostra que gravou a conversa que teve com Verônica e o ameaça. Roger anuncia que Nadine foi promovida e passará a comandar o jogo Motonei. Em casa, Roger repreende Verônica por ter contado da reunião a Nadine. Ainda nos próximos capítulos, a Chapa Universo Jovem comemora a desclassificação da Chapa Contente. João Bravo desconfia de que algum plano tenha sido armado. A Chapa Contente apoia Luigi e diz que juntos descobrirão a verdade. Em casa, João escuta um telefonema suspeito de Débora e junto com Feijão a segue. Guilherme vai a seu primeiro dia de trabalho na padaria. Poliana, que estava na casa de Cassia, vê João e Feijão na comunidade e o segue. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho